Galera, hoje eu vou aprontar uma com o Thiago Furacão Tive uma ideia aqui e vocês vão ficar malucos quando eu contar pra vocês Ó, já comprei uns negócios aqui diferenciados E a minha ideia hoje é de trollar o Thiago Ó, eu pensei em falar pra ele que eu sofri um acidente de moto Que eu caí, que eu me machuquei todo, que eu tô todo quebrado Que eu perdi a minha moto no acidente, que eu vou ter que pagar o carro do cara Eu vou embolar uma história aqui muito maluca pra ele E vou falar pra ele que fui no médico Tô com o osso quebrado, com o sela quebrada, cabeça fraturada Vou enrolar toda essa suacha no meu corpo inteiro E vou falar pra ele que eu não vou poder mais gravar Que eu vou ter que ficar de repouso uns 30, 90 dias Já vou preparar essa suacha aqui, já vou começar a enrolar no meu corpo Ó, já escondi a minha moto Ó, minha moto não tá aqui Já escondi Já escondi ela na rua de baixo aqui de casa Vou me preparar aqui Vou começar a enrolar as faixas no meu corpo Vou enrolar a faixa na cabeça, na perna, no braço Tudo quanto é lugar e vou ligar pra ele Vou começar a conversar, falar Thiago, véi, você não tá sabendo ainda Mas no final de semana eu tava numa festa E na hora que eu tava vindo embora de madrugada Eu acabei sofrendo um acidente Eu bati no carro do cara Eu fui a preferencial E a minha moto deu PT Acabou com a minha moto Eu vou ter que pagar o carro do cara Não sei o que eu faço Tô desesperado Fui no médico Tô todo quebrado, cara E a gente não vai poder gravar mais Porque eu tô de atestado Tem que ficar de repouso Até eu conseguir me recuperar Será que ele vai acreditar? Será que ele vai cair nessa? Então vamos lá Já vamos me preparar aqui E eu volto pra vocês Pessoal, já tô pronto Me enfaixei todo Pontei uma faixa na cabeça Uma no braço Vou falar que o meu braço tá trincado Que tá quebrado Que eu quebrei três costelas Vou falar que eu tô todo lascado pra ele Já tá praticamente na hora Que eu subo lá pra casa Pra gente começar as gravações Então eu vou ligar pra ele Vou falar Ô Thiago Véi, você viu que eu Tô me atrasando um pouco aí Não consegui subir Você não pode descer aqui Eu não vou falar nada por telefone Vou pedir pra ele descer aqui A hora que ele chegar aqui Que ele me vê Eu quero ver a reação dele Eu separei alguns documentos aqui Isso aqui são exames De uma outra vez Faz muito tempo já Que uma vez eu caí de moto E realmente eu me acidentei Então aqui tem Alguns raio-x Alguns papéis Receitas de médicos E tal Da vez que eu tive que me tratar Que realmente eu sofri um acidente Então na hora que ele olhar isso aqui Ele vai realmente acreditar Que eu Me lasquei todo Aí eu vou falar pra ele Thiago, ó Tenho que pagar o carro do cara Não sei o jeito que eu vou fazer Minha moto deu PT Não sei o que eu faço, cara Tenho que me tratar Vou ter que fazer cirurgia O médico falou Que se precisar fazer cirurgia Vai ficar 10 mil reais pra fazer Cara, eu vou inventar uma história aqui Maluco E eu quero ver a reação dele Então vamos lá, ó Meu celular já tá aqui Vou ligar pra ele aqui Vamos ver se ele atende Vou pedir pra ele descer aqui Vamos lá, vamos lá Entende? Ficou convincente, não ficou? Falar que eu quebrei o braço Que eu trinquei em dois, três lugares Que eu dei ponto na cabeça Que o Céla trinquei Nossa, quero ver o que ele vai falar Ele vai falar Olha, você é louco com essa moto Não sei o que O que tá acontecendo, hein? Me atender Tem que me atender Se eu tivesse caído mesmo Apesar se ele fosse lá no salvo Agora vai atender Eu acho que vai Pelo amor de Deus Alô? Alô? Tá ouvindo? Falo, velho Tá me ouvindo? Tô Onde você tá? Em casa? Ué, pra ele ter subido aí, velho Mas eu não consegui subir, velho Por quê? Você não... Você não consegue descer aqui em casa? Rapidão? É, são guiados Vou aí buscar o Céla Você vem o quê, cara? Não Não precisava falar com você Não consigo, velho Desce aqui em casa Aqui, precisava conversar com você Mas tem que ser rápido, velho Tem que ser rápido Tá, vou aí descer aí já Tá, mas não demora não Não, beleza Você já tá vindo agora? É, vou pôr o tempo de agora Tá, fechou Tá aberto ali o portão e a porta, tá? Se chegar pode entrar aqui Não é pra ti alguma coisa? Não, vem cá, vem cá Põe a nossa conversa Chega aí Tá, tá, beleza Fechou, valeu Pronto Pessoal, eu falei com uma voz meio Meio baixa, meio coisa Como se eu tivesse Doente mesmo, sabe? Ele achou meio estranho Agora eu vou esperar ele Vou deitar aqui Vou esperar ele E eu quero ver a reação dele A cara dele A hora que ele me vê Todo enfaixado aqui Chegou, chegou, chegou Entra aí, entra aí Oche O que aconteceu, filho? Ah, velho Eu tô falando assinante, mano Acidente? É Hoje? Foi ontem de madrugada Hoje de madrugada praticamente Carro de moto? Eu bati a moto no carro Bati a moto no carro Você tá brincando? Acabei com a minha moto, velho De repente Acabou, destruiu a moto inteira, velho O lateral do carro Acabou com a lateral, velho Sério? Eu quase morri, Thiago Não, mano Quase morri Tava vindo do aniversário De um amigo meu Por que você não me levou? Ah, velho Na hora eu desmaiei E eu acordei no hospital, velho Acordei no hospital Ai Cadê sua moto? Já era, velho Acabou? Já era, acabou Acabou tudo Os caras falaram que ia levar A polícia ia levar pro pátio, parece Pra fazer a O boletim de ocorrência Toda a burocracia do acidente lá E já ia mandar pra sucata, velho Que não tem o que fazer A moto Já era, velho Já era Não sobrou nada Não sei nem como que eu tô vivo, velho Na hora da batida O impacto foi tão grande Eu desmaiei Não lembro de nada Não sei o que aconteceu Acordei no hospital Acordei no hospital Com o médico lá me falando Parece que Tomei 35 pontos na cabeça Aqui 35 pontos? 35 pontos na cabeça Quebrei 4 ou 5 costelas Aqui desse lado aqui O braço Ele trincou O osso aqui assim Perto do cotovelo E deu luxação Mas por que não apanharam o gesso? O médico falou assim Que ele ia fazer o raio-x Tudo Ele até me deu Pega ali, fazendo favor Tem um Isso aqui? É Isso aí é algum Ah, tem alguns documentos aí Receita, pml Algumas coisas Os papéis aí Esse aqui é o É de pé Na verdade eu nem consegui olhar Ele só me falou que era Algumas coisas Fez uns exames que ele fez e tal E eu vou ter que voltar lá hoje Porque eles chegaram o raio-x Tudo E aí o médico ia ver Você falou que ele ia tirar o raio-x? Não, ele tirou Chegou a tirar lá Aí ele falou que ia ver lá O certinho que aconteceu Pra mim retornar hoje lá Ah, mas como que eles liberaram você? Se você tá... Ah, me trouxe aqui, velho Me trouxe aqui e falou pra mim Ele te trouxe ainda? Ambulância Ambulância me trouxe Eu tô não conseguindo mexer esse braço aqui, ó Mas você... Tá trincado aqui, velho Eu também não entendi Eu achei que eles iam engessar tudo Só que ele falou assim Que vai ter que precisar pra ver Ah, pra ver lá realmente certinho o que aconteceu Porque se foi aqui luchação e aqui trincou Pode ter que colocar pino aqui Botar gesso só aqui Pino? É Pino Aqui Aí Não pode engessar porque o braço Não é pino Pode ficar tudo torto assim, sabe? Se engessar, pode ficar tudo torto o braço Então ele falou assim Que ia fazer os exames e tudo E depois ele ia engessar Não consigo nem mexer direito aqui A cabeça A costela aqui Foi aqui atrás Ele falou assim Que deu os pontos Aqui Ele falou que abriu, velho Assim, ó Deu 35 pontos Minha costela aqui, ó Eu tô ficando assim meio torto assim Ai, que susto, velho Que susto Foi o vento Foi o vento, velho Mano Mas, ué Eu tô nem mais dando de dor Eu tô ficando meio torto assim Pra tentar liviar o peso do lado de cá Sabe da minha costela Tá doendo tudo, tia Mas você não ralou? Cinco costela Quebrou aqui Cinco? Cinco Cinco costela Peraí, eu não sei também como que eu não ralei Porque ele falou que eu fiquei preso, sabe? Entre a moto e o carro Eu acho que na hora que bateu assim que... Ha! Seu labo! Ai Eu fiquei preso Como que bateu? Eu... Filho... Filho da... Ai Ai Filho da... A... Está doendo Tá doendo Fica seta, olha aí Ai, ai, ai Ah Ah Identário Indinário Ah, o senhor Você acredita, não é? Pode falar que você acreditou Você caiu, você caiu Caramba Você acreditou Você tava gravando? Tá escondido ali ó Eu ia falar pra você que eu não ia conseguir gravar Que eu ia ficar 90 dias de repouso Que ia enfaixar e fazer cirurgia Que eu não ia pagar o cara Que eu não tinha dinheiro pra fazer cirurgia Mas aí eu deu uma bola porra Eu vi você mexeu o braço Eu achei estranho Aí depois você falou 35 pontos Eu não dei nem marca de De curativo de sangue Mas você assustou quando você chegou com esse menino Assustei porra Enrolei toda a faixa aqui no braço Peguei esses aqui Realmente é um É um exame médico Isso aqui da tela outra vez Você lembra que eu caí de moto uma vez Eu até machuquei o pé aqui Aí eu peguei os exames antigos e coloquei aqui Vou ter que põe a pina Como põe a pina se os cara deixou de ir embora Eu tinha que inventar Eu tinha que aumentar a história Aumentar a história Caralho Aqui ó Eu escondi ele na rua de trás Pessoal Vocês deviam ver a cara dele e o jeito que ele ficou A hora que eu tava no sofá ali tudo enfaixado Eu fiquei na dúvida Na hora que você começou a falar pina Eu fiquei na dúvida Caramba Aí depois na hora que você Não vai Não Mas graças a Deus Você tá maluco Imagina sofrer Já sofri É complicado esse negócio de acidente Graças a Deus Tô livre Não a bota é foda Cuidado galera E tem que buscar ela que eu escondi ali na rua de trás A bota tá escondida ali Vai chover será Então Nós iam sair pra gravar hoje maior tempo É então já tá quase na hora Já era pra mim tá lá na sua casa né Então Eu falei Eu falei Eu vou me atrasar um pouco E vou esperar Se ele não me ligar Eu ligo pra ele Daí eu falo assim Que eu não consegui subir e tal Pra mim Pra ele Realmente achar que aconteceu alguma coisa comigo Eu falei Ele saiu Mas eu ia achar É eu deixei tudo aberto já ali Pra já chegar e entrar Caramba Foi bom Valeu Esse aí foi top Tava merecendo Pessoal pedindo pra trollar Lógico No meu Instagram eles mandam direto Trola o Thiago e tal coisa Eu não vou falar o que ele falou pra mim né Porque Vai Vai Olha o galera ó E manda mais pessoal Manda mais trollagem lá pra ele Pra mim Pra ele não Pra ele não Manda pra mim Olha a situação aí Ai ai É né Aqui ó Vai quebrar a costela agora Pau Nem sei quantas costelas tem aqui Do canal É então cinco Nem sei quantas costelas existem Mas é isso aí pessoal Manda mais trollagem pra mim lá no meu Instagram Pra gente pegar o Thiago Ele tá merecendo Ele tá merecendo Não tá não Então já manda lá Que a gente vai trollar ele Que ele tá merecendo muito A Thaís também a gente tem que trollar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou ter que me recuperar Vou deitar 90 dias parado me recuperando Covarde E é isso aí Valeu Fui Tchau Tchau Tchau